Quero renascer do canto Que meu coração se esconde Para que não morra em mim a inspiração De uma voz que pede que eu seja, veja Quero renascer dentro do alto Em som de estrelas Quero vir a chance e o dom De não perdão E desabafar com voz de plenitude Toda essa desigualdade E desabafar com voz de plenitude Quero renascer dentro do alto Em som de estrelas Quero ter a chance e o dom De não perder mais E desabafar com voz de plenitude Toda essa desigualdade Toda essa desigualdade Toda essa desigualdade De não perder mais